Vamos acompanhar então agora o conjunto da Rússia, favoritíssimo, a medalha de ouro. Só corrigindo, esse é o conjunto da Áustria. Portanto, a ordem estava equivocada ali da TV húngara. A correção para você, esse é o conjunto da Hungria, conjunto da casa, da Áustria, melhor dizendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL